Meu nome é Françoise Valle Krauss. Meu nome é Igor Valle Antunes, eu tenho 8 anos. Toda mulher grávida faz muitos exames, né? E com 4 meses de gestação eu já soube da deficiência que ele viria a ter. Então eu tive que fazer mais exames ainda. Sempre cobriu tudo, então me ajudou bastante para ir conhecendo como ele ia vir, o que a gente poderia fazer. Foi muito importante, sim, com certeza. Hoje o Igor é o amor da minha vida, né? Não me imagino sem ele. Mas quando a gente soube da notícia, foi um baque, né? Eu fiquei deprimida, eu tive que pegar acompanhamento psicológico, a Unimed cobriu isso também, eu fiz várias sessões. E isso me ajudou a aceitar, a entender e a amá-lo do jeito que a gente ama hoje. Eu gosto muito do paradisporto, principalmente quando eu vou nadar. E ele é muito importante para mim. Meu sonho é me tornar um atleta. Meu sonho é ganhar muitas medalhas e ir para as Olimpíadas. O paradisporto, ele é um projeto que ajuda no desenvolvimento do Igor. Então ele foi o aluno número um do paradisporto natação bebê. Olha, o meu sentimento em relação à Unimed é de gratidão, assim, de amparo. Então, acredito assim, se alguém está querendo fazer um plano agora, investir, começar, já vai direto. Vai na Unimed. A Unimed. A Unimed. Amém.